Neste fim de semana, por uma razão, duas razões, uma para ser ouvido pelo presbitério, mas também para falar o presbitério, anunciar o evangelho aos irmãos que estavam presentes e no domingo, neste dia, o dia do Senhor, para partilhar a palavra de Deus com vocês. E pela graça de Deus, quis o Senhor nosso Deus que ontem, na reunião extraordinária do presbitério pioneiro, nós fomos acolhidos com muita gentileza, com amor fraterno, e foi aprovado, portanto, a nossa transição para pastorear, servir ao Senhor Jesus e à igreja presbiteriana aqui no Guará 2. Certamente Deus tem reservado esse tempo para nós, nós estamos na contagem regressiva, minha esposa, definitivamente, depois da notícia ontem, já está preparando, aprontando as malas e o nosso coração, com quanto temos responsabilidade lá até dezembro, final de dezembro, mas nosso coração está aqui, e digo isso por ela também, ela manda um abraço, falei com ela hoje duas vezes, ela manda um abraço para a igreja, os irmãos, e no tempo que ela esteve aqui, na ocasião que ela esteve aqui, foram cordiais, abraçaram e puderam, ela voltou com uma boa impressão desta igreja, que é uma igreja família, família de Deus, que vai acolhendo outros irmãos que vão chegando, então a nossa gratidão por você que tem intercedido ao Senhor nosso Deus em nosso favor, para que Deus fosse propício a nós e propício a vocês, a nós, mas a vocês também que estão nos acolhendo. Partilho nesta noite a palavra de Deus com vocês, que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5, a primeira carta, versículo de número 11, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, mais adiante eu vou começar a fazer o inverso quando a gente, quando tivesse pacote de pregação, né, vou pegar o sermão que peguei às 19h30, pregarei às 17h30, vou pegar o 17h30, vou pregar no outro culto, né, vou começar a usar essa estratégia também, né, mas Deus nos deu a graça de partilhar nesta noite a mensagem de manhã e hoje à noite, hoje à tarde e agora à noite, esse texto é um texto precioso e eu gostaria de partilhar com você esse texto para desafiar sua alma, seu coração, sua vida cristã. Diz assim o texto, consolaivos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente como também estáis fazendo. Consolaivos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente como também estáis fazendo. Funções recíproca de todos os crentes é o tema que eu partilho com você nesta noite. Já tive o privilégio em outro momento, partilhar um texto da segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses e hoje eu quero partilhar esse texto com vocês, destacando essas duas funções que Paulo destaca aqui nesse texto para a igreja de Tessalonic, que é uma palavra de Deus para mim e para você nessa noite. E uma coisa que eu acho importante fazer nessa introdução é fazer uma distinção entre dons espirituais e função ou funções cristãs. Eu penso que todo crente, todo crente que foi alcançado pelo Evangelho de Jesus e pela ação do Espírito Santo de Deus foi enxertado no corpo de Cristo, conectado no corpo de Cristo, conforme ensina o apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, todo crente recebe da parte de Deus um dom espiritual. É importante até que a gente, pela graça de Deus, descubra, entenda para o que Deus me chamou e para que Deus me colocou no corpo de Cristo. Eu entendo que todo crente tem um dom espiritual, mas eu entendo que nem todos os crentes têm os mesmos dons. Esse é um ponto que nós precisamos deixar claro. Todavia, a meu ver, a luz da Bíblia e especialmente nesta carta e nesse texto de modo particular, funções cristãs no corpo de Cristo são diferentes de dons espirituais. O dom espiritual é aquela dotação, aquela capacitação que Deus te dá e que outra pessoa não terá condição de realizar aquilo. Aquele dom foi específico para você. Você está habilitado pelo Espírito Santo de Deus a fazê-lo. Ao passo que o outro que não tem, ele não conseguirá realizar aquilo por conta deste dom, desta ferramenta do Espírito Santo de Deus, deste instrumento específico. Contudo, há funções que são de todos os crentes. Todos os crentes devem fazer. Todos os crentes são obrigados a fazer. Nós podemos usar, ainda que de outra natureza, por exemplo, quem tem que evangelizar? Quem tem que levar o evangelho ao mundo, a todas as criaturas? Seria função só dos oficiais da igreja? Só daqueles que foram ordenados, presbíteros, presbíteros regentes e docentes, diáconos? Seria função só dos missionários? Eu entendo que não, que esta é uma missão, tarefa da igreja, ainda que seja de outra natureza. Mas, quando lemos este texto que nós destacamos do capítulo 5, versículo 11, eu entendo que aqui Paulo está falando de funções que são de todos os crentes. Paulo está escrevendo para a igreja, está falando assim, olha, é função de vocês. Há algo que vocês já estão realizando, vocês devem ser estimulados, vocês são exortados, admoestados, a que continue a fazê-lo. E quais são as funções do crente aqui, segundo Paulo? Todo crente é um consolador, precisa desempenhar a função no corpo de Cristo de ser um consolador de modo efetivo. Mas todo crente também tem a função de ser um edificador. É uma edificação e um consolo nessas funções que ocorrem de modo simultâneo. À medida que eu promovo, dentro da realidade da necessidade do povo de Deus, o consolo, o outro também pode realizar e deve realizar e ser um instrumento de Deus para consolar o outro também. Da mesma forma, conforme o texto registra, a edificação também. O texto diz, consolai-vos. Nesse sentido, meus irmãos, Paulo não está trabalhando com a exclusividade mostrando que esta é uma exclusividade só dos oficiais, não é. Não é uma exclusividade só dos homens, também não é. É uma exclusividade dos oficiais, mas também de todo membro da igreja, do Senhor Jesus. Promover a consolação, realizar e consolar aqueles que sofrem. Edificar aqueles que estão estagnados na fé cristã é função também daqueles que receberam conhecimento e têm para agradar, para que o outro cresça e não fique um crente nanico, para que ele possa crescer na graça. Portanto, a mensagem também, assim da mesma forma como Paulo trabalha aqui as funções, dentro deste enredo, neste contexto, na estrutura deste texto, do capítulo 4 e capítulo 5, Paulo oferece também o conteúdo que nós precisamos apropriar para consolar. De sorte, que eu já adianto, e vou apontar isso mais adiante, mas já adianto, que você não está autorizado a consolar com aquilo que você entende que é correto. Você não está autorizado a fabricar o conteúdo. Você não está autorizado a usar um conteúdo que não esteja já revelado e prescrito na Escritura para consolar aqueles que sofrem e promover o crescimento daqueles que precisam crescer. Você não está autorizado. Deus já forneceu tudo. Tudo já foi entregue, tudo já foi revelado, tudo já está prescrito. O que precisamos fazer é conhecer. Você precisa conhecer qual é o conteúdo, qual a mensagem para determinados momentos específicos, para que aqueles que sofrem estão agunciados, tristes e abatidos sejam consolados, da mesma forma na edificação. Então, precisamos entender. Não é o que eu acho, o que eu penso que vai consolar. É o que Deus falou. O que me consola na minha angústia, disse o salmista no Salmo 119, versículo 50. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Importante entender isso porque, às vezes, nós temos o ímpeto e somos dirigentes por conta daquilo que estamos sendo doutrinados num contexto imediatista, triunfalista, que a gente tende a falar com o outro em determinadas situações, que a situação vai mudar. Enquanto que, em alguns casos, Deus está falando não vai mudar. Não vai mudar. Eu não vou mudar essa situação. E, embora pareça paradoxal, é o conhecimento da verdade de que Deus está falando, da realidade da vida como ela é, que vai trazer consolo para o crente. Que vai trazer edificação para o crente. E não é ele se apoiar numa mensagem que não tem fundamento naquilo que Deus falou, que foi invenção humana, fabricada no coração humano, que vai trazer esperança e que vai promover crescimento. Absolutamente não. Conquanto Paulo esteja apontando, finalizando este bloco no capítulo 5, quando ele fala de consolo de edificação, ele já forneceu um conteúdo. Ele já apresentou uma mensagem. É com esta mensagem que vocês vão promover o consolo. E é importante isso, irmãos, porque essa igreja era uma igreja que sofria, era uma igreja perseguida. E Paulo, então, dizendo que vocês precisam consolar esses crentes. E adianto para vocês o seguinte, que o consolo dentro deste enredo aqui tem a ver com a escatologia, com as mensagens, ou com a mensagem daquilo que vai acontecer no futuro. Às vezes a gente fica desejoso que determinadas situações mudam, né? Enquanto que Deus está falando assim, não, olha para o futuro. Isso só será mudado com o encontro de vocês com Cristo. A morada de vocês não é aqui, não. Então, a gente precisa atentar para isso. Vamos, então, às funções. Qual é a primeira função, então, de todo crente? Todo crente tem que ser um consolador. Você tem que consolar. É função sua, é função minha. Como nós estamos num público, esse público do segundo culto, né? De modo mais informal, você pode dizer para o crente que está do seu lado, você precisa ser um consolador. É verdade. É verdade. Irmãos, o primeiro conceito que Paulo usa aqui, preste atenção nisso, é um conceito muito precioso na teologia bíblica do Novo Testamento. Que é o conceito que está relacionado à pessoa do Espírito Santo. É a palavra. A palavra consolaivos aqui, este verbo, é o verbo paracaléu. Que tem a raiz naquela mesma palavra que é dada para o Espírito Santo, quando o Senhor Jesus falou assim, e eu enviarei o outro consolador. O consolador lá é o paracletos. O consolador. O que veio para estar do nosso lado. E a palavra que está sendo usada aqui tem a mesma raiz. Paracaléu. Olha que coisa impressionante, que coisa especial que Paulo está falando. E é importante entender o seguinte, é importante entender o seguinte, que crente, crente é gente como as demais pessoas. É gente de carne e osso. É gente que vive no mundo. No mundo caído. No mundo ípio. No mundo de injustiça. No mundo em que nós vemos os paradoxos, as contradições. Porque nós não somos do mundo, mas ainda vivemos no mundo. E neste mundo onde nós vivemos, do lado de cá, do lado de cá, porque no Apocalipse vai apresentar a realidade do lado de lá, quando então não vai haver mais choro, nem tristeza, nem luto, nem dor, nem morte, porque as primeiras coisas passaram. Mas é do lado de lá, é depois. Mas enquanto isso não acontecer, não se efetivar, aqui o mal, irmãos, tantas vezes triunfa sobre o bem. Aqui a vida é marcada pela insegurança, pelo medo. Aqui os inocentes são brutalmente assassinados, violentados, mutilados, os justos são injustiçados, são vitimados por enfermidades terríveis. E nós que somos de carne e osso, como os demais seres humanos, nós não somos ETs, nós também padecemos dessas mesmas situações. Essas mesmas situações. Esse mesmo sistema, e aqui usa o sistema para falar do mundo, essa figura que é usada no Novo Testamento, para falar de sistema que é hostil, que é contrário às coisas de Deus, mas também o mundo enquanto pessoas, pessoas ímpias, pessoas que provocam em nós angústias, que traz para nós sofrimento, tristeza, e traz lágrimas. Você certamente já vivenciou isso, conhece gente que está vivenciando, e provavelmente nós vivenciaremos em outras facetas da vida. Então nós precisamos entender uma coisa, nós como servos de Cristo também ficamos neste mundo, aflitos e sofremos, e sofremos muito. Ficamos cansados, abatidos, e por isso, como cristãos, precisamos consolar uns aos outros. Quanto tempo tem que você não consola uma pessoa? Talvez você diga, mas eu não tenho consola, porque ela não me conta, a pessoa não me conta o problema, pastor, ele está vivenciando, então não tem como fazer. Isso é a verdade. Mas às vezes a gente, às vezes numa conversa de poucos minutos, 10, 15, 20 minutos, a pessoa já abre o coração e fala, olha, a coisa do meu lado não está legal, estou sofrendo, está mal, um parente ficou doente, perdi o emprego, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e esse é o momento que você precisa entrar como agente de Deus e trazer consolo. Está certo que, nesse mundo agitado, ativista, com esse monte de coisa que nós criamos e que vem para roubar o tempo, a gente não tem nem tempo para dispensar mais aqueles com os quais nós convivemos e comungamos a mesma fé. Tem gente no nosso meio, meus irmãos, enfrentando tempos difíceis, a não ser que aqui no Guaralá 2 seja exceção, mas lá em Vitória tem gente enfrentando lutas terríveis, tem gente enfrentando turbulências terríveis, tem gente que não dorme, fica a noite inteira acordada por conta das coisas que têm acontecido, enfermidades que chegaram, gente que está precisando de consolo. E, às vezes, eu percebo que nós ficamos tão apegados à estrutura eclesiástica na qual Deus nos colocou para servir e valorizamos mais a estrutura do que as pessoas, enquanto que Deus não vê assim. Deus quer que nós olhemos uns para os outros na nossa relação comunitária, de família da fé e ao fazermos os diagnósticos dos sofrimentos, sejamos agentes efetivos pela graça de Deus, ajudados pelo Espírito de Deus para que o coração seja consolado, seja animado. Seja animado. Davi perseguido, depois, sendo perseguido por Saul, desanimado, amedrontado, e teve um momento, então, que Davi adentrou uma terra estranha em Moab e diz a Bíblia que a família de Davi, quando soube daquilo, o pai, a mãe, os irmãos, todos vieram estar com Davi. Davi estava tão necessitado, tão carente de presença de gente, ele estava fugindo, vivendo no deserto e aí chega sua mãe, seu pai, seus irmãos e ele fala para o rei pagão, será que minha mãe, meu pai, podem ficar aqui comigo? Aí o rei diz que sim. Davi estava necessitado de consolo, de aconchego, de abraço, de cheiro de gente que gostava dele, de gente que se importava com ele, porque as pessoas que ele estava ajudando no caso do rei Saul era um homem que havia declarado guerra, que queria tirar ali a vida. Davi, então, demonstra nessa caminhada, nessa peregrinação e aí depois da família aparece o filho do rei que é amigo de Davi, né? E diz a Bíblia, registra assim, e Jônatas animou a Davi. e Jônatas animou a Davi, fortaleceu a Davi. Às vezes as pessoas estão do nosso lado, caminhando rumo a Jerusalém celestial conosco, mas os dramas se instalaram, elas estão sofrendo e às vezes nós não percebemos e quando percebemos também ficamos receosos, ficamos só distantes como espectadores olhando a banda passar, enquanto que o Espírito de Deus quer que nós nos aproximemos uns dos outros e efetuemos o consolo de que aquela pessoa está necessitando para aquele momento, para aquela situação. Paulo, portanto, se volta para essa igreja que enfrentava a turbulência e fala, consolai-vos, pois uns aos outros. Ele reforça, irmãos, e essa igreja não iria aprender a fazer isso, não. Paulo está dizendo o seguinte, que essa igreja já fazia isso, consolai-vos, pois uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Não era uma coisa nova, era uma coisa que essa igreja já fazia e o que Paulo faz é estimular, continue fazendo, continue consolando. Quem estava aqui no primeiro culto? Levanta aí a mão para eu ver. Tem aqui os irmãos do coro, do louvor. nós recebemos um membro novo aqui hoje que veio do Rio de Janeiro. Quando a gente recebe um membro novo, a gente precisa entender isso é minha família, é membro da minha família. E o reverendo José Camargo falou das lutas e como a graça de Deus tem assistido. A graça de Deus assiste, a graça de Deus é livre, mas a graça de Deus selecionou você para ser um agente também nesses irmãos que estão chegando. Eles precisam chegar e se sentir pertencentes. Essa é a minha casa. Deus me colocou aqui, esse povo me ama, esse povo se importa comigo, nas minhas lutas, no meu sofrimento, eles me consolam com a palavra de Deus. É se sentir pertencente, mas também vocês precisam fazer com que este aconchego seja efetivado. As pessoas vêm e nós também temos os nossos dramas. eu estava em casa num tempo desse e tive uma decepção muito grande durante o dia, eu criei uma expectativa num meio, é terrível quando você coloca a sua esperança nos meios e os meios falham e aí você vai para a lona. Aí eu cheguei em casa arrasado, abatido, deprimido e falei com a minha esposa, falei, olha, era o dia da minha folga, ainda bem, e se alguém ligasse e falava, pastor, está dormindo? Eu falei, pelo amor de Deus, você está dormindo, pastor? Eu falei assim, olha, eu não estou para ninguém, se alguém ligar, você fala assim, ele está dormindo, pode falar que eu estou dormindo. Eu falei, não me chame, eu estou irritado, eu estou mal, não quero conversa, não. E entrei para o quarto e demorei a pegar no sono, tirar uma soneca, bem que eu peguei no sono, ela bate na porta. o meu pecado ali, no meu coração, igual o seu também. Mas, fração de segundos, eu não sei, eu entendi, ela falou assim, Fábio, tem uma pessoa que veio visitar você. E naquela hora, eu entendi, eu entendi, pelo Espírito Santo de Deus, que era um instrumento para me consolar, que era uma pessoa que Deus tinha enviado. E eu, ao invés de ficar irritado com a minha esposa, levantei, lavei o rosto e saí. Era um diácono da nossa igreja. E ele falou, pastor, eu nunca visitei um pastor. Eu sempre pensei o seguinte, o pastor visita, o pastor é um instrumento de Deus para a igreja, para as famílias. E eu sempre pensei o seguinte, pastor, não preciso de visita. O pastor conhece a Bíblia, do Gênesis, do Apocalipse, é formado em teologia, ele sabe tudo. Para que ir visitar o pastor? Mas, pastor, nessa tarde, eu fiquei, fui inquietado por Deus e chamei minha esposa, meus filhos, vamos lá visitar o pastor. A gente precisa ir lá visitar o pastor. E quando ele falou assim, meu coração e minhas lágrimas já estavam rolando. E ele tremendo, ele tremia, como é que eu vou ler a palavra de Deus com o pastor? Como? O que eu vou fazer? Irmãos, e de repente, aquele homem, instrumento de Deus para me consolar naquela tarde, ele abriu a palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Paulo, no capítulo 1, versículo 3, que diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia, o Deus de toda a consolação. E quando ele falava aquilo, o Deus de toda a consolação, ele tremendo com a Bíblia, assim, na mão, tremendo, e quando ele disse, o Deus de toda a consolação, é ele que nos consola para aprendermos a consolar aqueles que estão aflitos. E foi lendo, e aquilo foi entrando, e eu fui chorando, e os meninos dele ali com os olhos arregalados, ele naquela tarde teve uma experiência ímpar de ser um instrumento de consolo. Claro que foi um ato extraordinário, porque ele não sabia do meu drama. Deus sabia. Mas, às vezes, a gente sabe e é omisso. E se é covarda, enquanto que, às vezes, uma leitura, não precisa explicar, não precisa pregar sermão, é ler um texto bíblico, que a palavra de Deus por si só é eficaz. Você precisa só ler. E se tiver condição de orar também, peça o Senhor Jesus para fazer um milagre, remover a tristeza e dar alegria, retirar a insegurança e dar segurança para aquele coração aflito. O que nós não podemos fazer é deixar de cumprir a missão que Deus nos deu, realizar a função para a qual nós fomos chamados no corpo de Cristo, na família da fé. Aqui há uma família. Nós somos irmãos dos outros. Nós somos filhos do mesmo pai. E alguns de nós enfrentamos situações complexas e precisamos de consolo, de encorajamento. Agora, tem que tomar cuidado na hora de consolar. Quando minha filha foi hospitalizada, hospitalizada, em que o médico entendeu que os rins dela estavam perdendo a sua capacidade de realizar a sua função, foi uma pessoa visitar. Aquilo não é um consolo. ele chegou e eu do lado ali, olhando. E eu falei, finalmente, uma pessoa vai consolar a minha filha nesse drama e encorajar. Aí ele disse assim, de repente, você está aqui, Deus está tratando o seu pecado. Eu falei, meu Deus do céu, toma jeito, homem. porque a gente tem a mania de olhar para o sofrimento do outro e falar, deve ser pecado. Igual os amigos de Jó, né? A teologia dos amigos de Jó é assim, deve ter cometido um pecado grave, porque esse sofrimento que ele está enfrentando, ah, isso aí deve ter roubado alguém, Deus está passando um chicote nele agora, hein? e eu olhei para a cara dele e minha filha olhou para mim assim, então tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado. Use a palavra de Deus, não inventa moda, não. Leia um texto, leia um salmo, leia um salmo. Então, nós precisamos, irmãos, consolar os outros, é função nossa. Qual é a segunda função? Todo crente é o quê? Edificador, primeiro, todo crente é um, ou deve ser, um consolador, deve ser a função de consolador. Todo crente também é um edificador. E, nesse segundo momento, o conceito que Paulo usa no grego, o verbo edificar, que edificaivos, é o conceito de onde vem a palavra casa. Então, todo crente tem da parte de Deus a bênção, o privilégio de fazer com que essa casa, e é legal, essa figura de linguagem, porque todo cristão, a Bíblia fala que o cristão é a casa de Deus, o cristão é o tempo do Altíssimo, é o santuário do Espírito de Deus, o cristão é a lavoura de Deus. Então, tem várias figuras, mas, dentre elas, essa do santuário, da casa de Deus, do templo de Deus. e aí, a gente precisa entender o seguinte, que, enquanto nós temos a função, como nós vemos aqui, quem começou a edificar, a construir essa casa é Deus. Deus é quem começou. Aquele que começou por a obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ela é iniciada por Deus, é realizada por Deus, e foi Jesus quem disse o seguinte, e eu edificarei a minha igreja. Edificar ali é o mesmo conceito. Agora, conquanto a obra seja iniciada por Deus, é efetivada pelo Senhor Jesus, entretanto, Ele nos dá o privilégio de sermos instrumentos nas mãos dEle para promover a edificação daquilo que começou. É Ele quem faz efetivamente e vai concluir. mas Ele nos dá o privilégio de sermos participantes, de sermos cooperadores com Ele. Que bênção, quando a gente escuta um testemunho e fala, aquilo que fulano falou para mim mudou, eu tinha uma compreensão errada, equivocada sobre aquilo, sobre aquela verdade bíblica, e agora não, minha mente clareou, e eu cresci, e eu que estava confuso, indeciso, com os olhos obscurecidos, aquela verdade trouxe clareza para o meu entendimento. isso pode ser feito por meio dos oficiais, mas pode ser feito por meio do convívio dos crentes que conhecem as escrituras, que são dirigentes para conhecer a escritura e a palavra de Deus e as boas doutrinas que são sistematizadas em boas literaturas. eu tenho tomado conhecimento que nessa igreja nós temos durante a semana alguns encontros de grupos familiares, é grupos familiares que são chamados? Grupo familiares, que é onde você tem a possibilidade de edificar o outro e ser edificado num convívio num grupo menor. mas nós somos e precisamos entender que nós somos cooperadores. É verdade que enquanto o pastor, o presbítero, o oficial, quem quer que seja, abra a escritura num momento como esse, à medida que eu falo, o Espírito Santo de Deus graciosamente vai edificando, produzindo crescimento espiritual na sua vida, você vai crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. Mas é verdade também que na informalidade, quando você abre a Bíblia, quando você abre a boca para me falar das verdades eternas, eu também sou edificado, eu também cresço, eu também sou aprimorado pela graça de Deus, pelo conhecimento da palavra de Deus. E a maturidade cristã, ela é alcançada, ela é desenvolvida à medida que nós somos esses agentes de Deus na vida dos outros. ou gente, é triste quando eu conheço, quando eu deparo, e tenho deparado com muitos cristãos que têm muito conhecimento, mas é um conhecimento ensimesmado, é um conhecimento para afagar o próprio ego. Sabe muito, tem muitos livros, leio muitos livros, mas nunca compartilham com os outros aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele tem absorvido, isso é pecado, aqui as coisas estão numa ordem imperativa, é para fazer o que está sendo falado, e Paulo é canal de Deus para a igreja, a igreja precisa obedecer o que o apóstolo está falando. Quando a pessoa é indolente e omissa e não faz o que está na palavra de Deus, não tem outro nome, isso é pecado. Quando você só nega o outro aquilo que você deve dar, você está pecando contra Deus, porque você está impedindo que o outro cresça, conquanto o outro tenha responsabilidade também. Mas você já recebeu mais do que ele e você que recebeu mais do que ele deve compartilhar com ele, deve partilhar com ele, dividir um pouco daquilo que Deus tem te dado. Paulo, portanto, diz, olha, vocês precisam realizar a edificação, edificai-vos uns aos outros, reciprocamente, como também estáis fazendo. Nós não podemos, irmãos, sonegar ao outro o conhecimento da palavra de Deus. Se sou omisso, se sou indolente, o outro fica estagnado, fica aquele crente mirrado, tem responsabilidade dele, mas tem também responsabilidade minha, porque se Deus me dá mais, eu tenho a obrigação de pegar esse pouco mais que recebi para dividir com o outro, para que o outro também cresça, para que o outro avance também e seja aprimorado na graça de Deus. Portanto, irmãos, acolhamos nessa noite o conselho, a admoestação do apóstolo Paulo, promovamos a consolação uns dos outros, consolemos uns aos outros, edifiquemos-nos reciprocamente. À medida que as pessoas que já estão e aquelas que iam de chegar pela graça de Deus, faça isso, insere essa pessoa no contexto, oriente para que ela participe de um grupo familiar, chame ela para participar do coro. E aí, chegou na igreja agora, o que você está achando? Vou conversar com a Marta, tem um lugar para você lá no coro. Ah, não sei cantar, não. Ela vai aprimorar a sua voz. Você vai cantar, sim. Essa voz não pode ser desperdiçada, não. E quando você canta essas verdades como nós cantamos aqui, você edifica a igreja, você enaltece a Deus, você adora a Deus, e ao mesmo tempo que são verdades eternas que a gente está cantando, o outro está sendo enriquecido. Enriquecido. Então, nós precisamos fazer isso. Não podemos deixar de fazer. E aquele que edifica e aquele que consola traz felicidade e contentamento para o outro. Você é um consolador? Você tem consolados que choram? A menos que você diga, ah, não conheço ninguém que tenha chorado, não, pastor. Ah, conhece. Eu posso garantir que você conhece. se você prestar mais atenção no seu trabalho, você vai ver que tem muita gente que está sofrendo. E que você pode ser um canal de Deus para elas. Mas eu caminho para finalizar considerando aqui com vocês algumas verdades. Primeiro, você tem função no corpo de Cristo. Eu tenho, mas você também tem função. Portanto, negligenciar o exercício dessas funções é pecado. Quando você deixa de fazer aquilo que Deus ordena que você faça, você está pecando. Portanto, você precisa ser diligente e consolar aqueles que precisam ser consolados e edificar aqueles que precisam ser edificados. vai ser uma grande bênção. Vai ser uma bênção para o outro, mas vai ser uma bênção maior para você quando você perceber que você é útil na mão de Deus. Segunda coisa, você é apenas um instrumento. Você precisa entender isso. você é apenas um instrumento nas mãos de Deus porque efetivamente quem dá esse acabamento final, quem alcança efetivamente o coração e a mente para que a pessoa experimente aquilo que você vai falar é Deus por meio do seu espírito. E daí, irmãos, nesse contexto em que Deus vai fazer por meio do seu espírito, o fará tendo como conteúdo a sua própria palavra. Por isso, eu falei no início que nós não podemos inventar. Ah, se eu disser isso para ele, as coisas vão se resolver. Não, diga o que Deus está falando. E por que isso? Irmãos, vejam comigo aqui os dois blocos. Olha comigo como que Paulo vai mostrar que o consolo para a igreja é falar das verdades eternas que tem a ver com a escatologia, com as coisas que iam de acontecer no futuro. Acompanhe-me só para você perceber como que Paulo condensa esses blocos para consolar. Versículo 3 do capítulo 4, veja só. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Isso é uma linguagem para quê? Essa linguagem aqui, o verbo dormir, é uma linguagem para falar do quê? Gente que morreu, parente que morreu. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeceres como os demais que não têm esperança. Pois se cremos, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E olha o que vem no versículo 18. Consolai-vos, pois uns aos outros, com estas palavras. O que o pai vai dizer para uma filha de 25 anos que tem falência renal? O que você diria? Duas coisas, pelo menos, não é? Um milagre pode acontecer, mas, minha filha, se não acontecer, nossa pátria é o céu, é para lá que nós vamos. Isso dói, irmãos? Dói. Isso é fácil dizer não, não é fácil dizer não. O que falar para um irmão, um irmão quando o médico chega com um diagnóstico e fala assim, três meses, pode fazer uma quimioterapia, mas não vai resolver não, vai agravar seu sofrimento. O que você pode falar? Meu irmão, vamos orar, quem sabe Deus faz um milagre, mas, meu irmão, se Deus não fizer o milagre, agarra-se no Senhor Jesus, agarra-se no Senhor Jesus, meu irmão. Agora, inventa essa mensagem triunfalista, não, meu irmão, isso vai passar, toma posse da benção, e a benção não vem, Deus fala, a benção é o céu, a benção é encontrar o meu filho, aí. Vocês perceberam como é que, Paulo, qual é o conteúdo de consolar do sofrimento? O conteúdo é esse, só que, às vezes, hoje, a gente fica com vergonha de falar isso, de que nosso destino é encontrar com Jesus. Tire essa mensagem, sabe o que vai sobrar? Vai sobrar nada. Aí, nós vamos ter que fazer o que Paulo falou, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se não tem ressurreição, então não tem encontro com o Senhor também, se não tem, vamos fazer o quê? Vamos enveredar pelo hedonismo, vamos comer, porque comer é bom demais, vamos beber, e se fosse nossos dias, talvez Paulo tinha, ia citar um outro ingrediente, que eu não vou citar aqui agora. Mas, se tem ressurreição, pise no freio, coloque a sua esperança na glória. Agora, vejam comigo o segundo bloco, é a mesma coisa, só que, Paulo, agora, trabalham outra linguagem de alerta, para que os crentes fiquem atentos, para chegar no versículo 11. Olha só, como é que começa, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados, com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, quando andarem dizendo, paz e segurança, eis que lhe sobrevirá a repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas, vós, irmãos, mas, vós, irmãos, não estrazem trevas, para que este dia do Senhor, para que este dia como ladrão vos apanhe de surpresa, porque vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas assim, pois não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. E aí, Paulo fala, consolaivos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estás fazendo. Quando você faz o caminho inverso e quer criar o conteúdo, você consola um crente, ensina o crente e doutrina ele para ser materialista, para ter o coração apegado a essas coisas daqui de baixo, enquanto Deus está falando. Não é isso que eu deixei para vocês. Vocês estão só negando a verdade que eu deixei, que vai efetivamente trazer alento e consolo e edificação para o meu povo. compreenderam? Eu comecei lendo um versículo só, eu tenho essa marca, eu costumo fazer isso e depois vou trabalhando dispositivamente com vocês para que vocês percebam como o Espírito Santo foi trabalhando para chegar naquele clímax. Para chegar até aqui tem uma construção. Se tem alguém sofrendo, vamos orar. mas também em momentos apropriados a gente tem que falar com eles. Sabe como eu aprendi isso? Com sofrimento. Tem coisa que a gente só aprende do sofrimento. É um mecanismo que Deus usa, não é? Não sei qual é a razão, mas eu sei que Ele usa e é bom. A gente amadurece. Sabe quando a sua fé fica robusta? É quando ela é testada. sua fé testada nos momentos difíceis e isso Deus te habilita para você ser um instrumento na vida do outro de uma maneira extraordinária. Como que tem que ser? Como que a glória do reino de Deus tem que ser percebida pelas pessoas de uma maneira em que aquilo que ofusca por conta do mundo seja removido? E ela veja com mais precisão a glória de Cristo, a beleza do Senhor e Salvador. Como que se faz isso? com as verdades que já nos foram dadas. Sem inventar moda, sem distorcer, sem sonegar, só apropriando e dizendo. E eu finalizo dizendo o seguinte, vejam o que Paulo disse assim, consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Eu quero dizer para você, você que já está fazendo, continue fazendo. não deixe interromper, não pare no meio do caminho, continue consolando, continue edificando, mas para você que até então não estava fazendo, a palavra para você é comece a exercer essas funções hoje mesmo. É tempo de iniciar agora, de trilhar o caminho que Deus estabeleceu para que trilhássemos. Faça aquilo que Deus quer que você faça, revele o amor de Deus por meio dessas funções, trabalhe o evangelho com essas pessoas que enfrentam lutas, fale do evangelho, da boa nova, console o que precisa ser consolado e edifique o que precisa ser edificado. Se você quiser começar comigo mesmo, depois você pode me consolar, eu preciso de consolo. mas se você quiser falar também sobre um drama num momento apropriado, talvez não seja hoje, me fale, porque se Deus se agradar de nós, quem sabe eu seja um instrumento para alentar a sua alma. Convido você a ficar de pé. Tem alguma pessoa que você conhece que está enfrentando turbulência? a sua alma. Tchau. Obrigado.